Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo, se inscrever, vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Música Por tua chaga, Senhor, fomos curados Por tua cruz, fomos libertados Neste encontro, cordeiro imolado, perdão derramado Tua presença me acalma Cura as feridas da alma Por teu imenso amor Hoje somos curados É terça-feira, por excelência, dia de Jesus das Santas Chagas Em toda a programação, em todos os programas Missas, adorações É Jesus das Santas Chagas Por isso, eu quero convidar você de modo muito particular nesta terça-feira A mandar as suas intenções Você pode mandar através do 41-3221-6060 Mande para que missas sejam celebradas Terços sejam feitos Intercessão seja feita por você 41-3221-6060 Falando com os nossos atendentes Ou através do WhatsApp Vamos juntos rezar Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Creio Em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ó Jesus Divino Redentor Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Graça, misericórdia meu Jesus Nos perigos presentes Cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue Eterno Pai Tende misericórdia de nós Pelo sangue de Jesus Cristo Vosso Filho Unigênito Tende misericórdia de nós Vos suplicamos Amém No primeiro mistério De Jesus das Santas Chagas Nesta terça-feira Somos chamados a contemplar A traição de Judas E a prisão De Jesus Ele ainda falava Quando apareceu uma multidão de gente E à frente deles Vinha um dos doze Que se chamava Judas Achegou-se de Jesus Para beijar Jesus Perguntou-lhe Judas Com um beijo Traz o filho do homem Prenderam-no então E conduziram-no A casa do príncipe dos sacerdotes Neste primeiro mistério Vamos rezar Pedindo a Deus Por todos os que estão Encarcerados Sem julgar Apenas rezar Como o próprio Senhor disse Estive preso Fostes Ou não me ver Rezemos Por todos os encarcerados Por todos os encarcerados Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. No segundo mistério desta terça-feira, vamos meditar no terço de Jesus das santas chagas, a condenação de Jesus à morte. Pilatos falou-lhes outra vez, o que quereis que eu faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Eles tornaram a gritar, crucifica-o! Pilatos replicou, mas que mal fez ele? Eles clamavam mais ainda, crucifica-o! Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes para Barrabás e intrigou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Coloquemos como intenção, nesta segunda dezena do terço das santas chagas, aqueles que estão aprisionados, que sofrem com algum tipo de vício, e de modo particular, o vício das drogas. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. No terceiro mistério deste terço das Santas Chagas, vamos contemplar Jesus é pregado na cruz. Conduziram Jesus ao lugar chamado Golgotha, que quer dizer lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas ele não o aceitou. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas para ver o que tocaria a cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. Como intenção, coloquemos todos os desempregados. Você está desempregado? Tem alguém na sua família que está desempregado? Rezemos por eles, por elas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No quarto mistério do terço das Santas Chagas nesta terça-feira, meditemos, entregando-se ao Pai, Jesus morre na cruz. Era quase a hora sexta e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu um grande brado e disse, Pai, nas Tuas mãos entrega o meu espírito e dizendo isso, expirou. Como intenção, rezemos agora por todas as pessoas que possam estar com pensamentos suicidas. Tire, Senhor, e àqueles que estão, renuncie em nome de Jesus. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No quinto mistério, contemplamos Jesus é transpassado pela lança do soldado. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Rezemos esta dezena na intenção de todas as crianças. Se você as tem em sua família, lembre os nomes. Mas rezemos pelas crianças do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar-as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Querido filho e filha, nesse dia tão especial que é a terça-feira das Santas Chagas por excelência, eu quero agradecer e pedir bênçãos e graças sobre você que já é associado. Obrigado, mas ao mesmo tempo, quero dividir com você um grande desejo e necessidade. Você lembra que Nosso Senhor disse, ide por todo o mundo e evangelizai a todos, até os confins da terra? Então, como obra evangelizar, nós queremos isto e propagar Jesus nas Suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Esta devoção que se estende para o Brasil e para o mundo. Ajude-nos. Vou dizer de novo, ajude-nos. Você pode ligar agora, falar com os nossos atendentes. Eles vão pegar a sua intenção e também o seu desejo de se tornar associado, associada. Ou, entre por WhatsApp. Não quer perder mais tempo? 41-321-6060 Tome a decisão. Venha fazer parte desta família. Evangelizar é preciso. Põe-me aos pés da Tua cruz. Deus, desejo ser lavado com o Teu sangue. Chegou o momento de dobrarmos o joelho, elevarmos nossa alma, no sétimo dia da novena perpétua de Jesus das Santas Chagas. E eu convido você a mandar as suas intenções, 41-321-6060. Rezemos. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa e Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Filhos queridos, povo amado de Deus, Chegou a hora do testemunho, e como é importante, porque nós ficamos edificados, de um Deus que fez, de um Deus que faz, de um Deus que realiza maravilhas em nossa vida. Veja esta maravilha agora. Meu nome é Avani, moro em Campo Largo, vim dar meu testemunho, vou chorar de Jesus das Santas Chagas, que eu fui curada do câncer de mama, no retiro passado. E agora estou dando o testemunho, que eu fui curada, em nome de Jesus, das Santas Chagas. Toca o sino, essa questão. Filhos amados, acompanhe este material que foi preparado, com muito carinho, pela nossa equipe, para que você possa saber mais, da obra Evangelizar é Preciso. Acompanhe. Intercessão. Um dos carismas da obra Evangelizar é Preciso. E eu convido você a mandar as suas intenções. Pela intercessão, acolhemos as intenções e os pedidos de oração do povo de Deus. Acolhei, Senhor Deus, Pai bondoso e compassivo. Acolhei essas nossas preces. E assim, nossos corações pulsam juntos, no ritmo da fé, na certeza de que Deus pode mudar tudo. Deixa Ele transformar. Vem com a gente viver esta missão de amor e entrega. Que o Senhor seja a nossa força. Porque Evangelizar é Preciso. Querido povo de Deus, filhos e filhas, como Deus suscita, dentro da igreja, novas experiências de evangelização. A obra Evangelizar é Preciso, é fruto da ação do Espírito Santo. Evangelizar com novo ardor, com novos métodos, por isso, nós acreditamos nesta obra. E eu sei que você também acredita. Mas para que essa obra permaneça, cresça, é preciso que você nos ajude, colaborando mensalmente, colaborando com generosidade. Olha, obrigado a você que colabora, mas que tal você pedir para o seu amigo, sua amiga, seu parente, pessoas que estão perto de você, para que também se torne um associado? 0-OPERADORA-41-3221-6060, fale com os nossos atendentes, ou você pode entrar no aplicativo, ou pelo WhatsApp. Vamos juntos, fortalecer esta obra, que é benfeitora nacional e que só faz o bem. e vamos à benção da casa. Que a vossa divina benção os acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça Seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.